Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 30 anos e uma das conquistas ao longo desse tempo foi a criação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC. Danieli teve problemas com o seu serviço de TV, procurou o PROCON, fez a sua reclamação e foi prontamente atendida. A gente não teve dificuldade alguma de ser atendido, então a minha experiência foi muito legal, muito interessante. Após o atendimento, a reclamação da Danieli foi cadastrada no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC. Para onde vão todas as demandas individuais dos consumidores que recorrem aos PROCONs do país. A partir do SINDEC, esses órgãos também passaram a publicar esses cadastros de reclamações fundamentadas, que é tão importante para dar informação, transparência para a sociedade, o que permitiu também com isso a coleta de dados nacionais e com isso fazer política pública. É nele, nesse sistema informatizado, onde nós registramos as demandas individuais dos consumidores que procuram os PROCONs para poder ter a sua demanda resolvida. Desde a sua criação, em 2004, o SINDEC já soma mais de 26 milhões de registros de atendimentos. O sistema conta com 26 PROCONs estaduais e do Distrito Federal e mais de 600 municípios. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje pela manhã, na cidade de São Desidério, na Bahia, as obras da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A ferrovia terá cerca de 1.500 quilômetros e ligará o futuro Porto Sul, em Ilhéus, até Figueirópolis, no Tocantins. Um investimento de quase 9 bilhões de reais. Depois de mais de 20 anos, o Exército, que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovias, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. Ferrovia de Integração Oeste-Leste não é, é uma das obras mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante da Bahia. Ela é progresso na veia. Pouca gente pensou em investir em ferrovias. E nós optamos, antes de investir massivamente em ferrovias, é terminar as obras já começadas. Que isso demonstra que nós temos zelo pelo recurso público e, realmente, estamos investindo em algo bom para o nosso Brasil. Nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou, muitas vezes, com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Porque, dessa maneira, nós temos como dar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. O Brasil é um dos países com mais casos de suicídio e depressão no mundo. E, de olho nessa estatística, o governo federal lançou um novo programa com ações de educação. As ações de educação em saúde em defesa da vida foram detalhadas durante cerimônia no Palácio do Planalto. A iniciativa marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e o Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre o tema. O Ministério da Saúde prevê quatro ciclos itinerantes de promoção e prevenção em saúde. Profissionais de saúde, educadores, líderes de associações religiosas vão ser capacitados para agir preventivamente em seus locais de atuação. Além do suicídio e da automutilação, serão tratados temas como a prevenção da gravidez na adolescência, prevenção a uso de drogas lícitas e ilícitas e ética. O suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes de 15 a 24 anos no Brasil. Por isso, o primeiro ciclo vai qualificar multiplicadores para a abordagem desses jovens. Nós temos como prevenir isso aí. Nós temos como atuar precocemente nas nossas escolas, salvando os nossos jovens. O ministro da Saúde lembrou que, segundo a Organização Mundial da Saúde, problemas de saúde mental serão uma das consequências da pandemia. Se nós não cuidarmos disso, se nós não tivermos programas que tratem isso de forma direta, tratar a doença, nós perderemos mais pessoas para a pandemia. A gente fica por aqui, nos vemos numa próxima. Até lá, tchau, tchau.